Voltamos a apresentar o Jornal Sertanejo na TV. Agora vamos falar com o Batista, é aquele que acessora o Serjão, a Ângela. E aí, Batista, quero que você conte alguma coisa interessante que aconteceu, você e o Serjão na estrada, quero que você conte, mas não olhe para ele que ele vai dar sinal. Me aconteceu uma coisa interessante, que eu tive um pequeno acidente na estrada, algum tempo atrás, e eu fui para o hospital, eu tinha caído, quebrado aqui as costas, e eu estava com o Paulo, o filho dele, no hospital, e ele falava, onde é que vocês estão que eu quero ir até aí? O Paulo falava, não vem até aqui que você vai atrapalhar, entendeu? E ele queria ir para o hospital de madrugada, hospital cheio de gente, quando ele chegou, aí aqueles velhinhos que estavam deitados na cama, um levantava só metade, e falava, ai, ai, é o Sérgio Reis, aí deitava de novo. Aí o outro falava, ai, ai, tira a agulha, é o Sérgio Reis, passou ali. Então, tinha deles que nem podiam se mexer, saiu andando, eu falei, peraí, mas é Nossa Senhora Aparecida, é milagre esse negócio aqui? E o médico esqueceu de me consultar e ficou contando a história para ele, que eu com a dor danada nas costas, né? Foi interessante na hora, mas depois, para mim, era complicado. Muito bem. Porque eu, quando fui fazer o vinho da porteira com o Sérgio Reis, a mulher chegou para mim e falou assim, o seu filho está sabendo que ele vai morrer. Nossa. Juro, juro. É brincadeira. Não, mas é verdade mesmo. O Batista, então a gente vai no show. Ele faz comercial. A gente, às vezes, leva o CD, porque hoje em dia, infelizmente, os lojistas faliram por causa do pirataria, então a gente leva alguns CDs para vender, vende baratinho, vende a 10 reais, só para movimentar o disco. Aí entra o Batista, o Batista, vem mostrar o disco aqui. Aí ele entra. Estou aqui com o CD da Ângela Márcia. A mozana custa 10 pilas. Fica fazendo palhaçada. Então é uma coisa gostosa. Muito legal. Ele tem uma filhinha, a Larinha, de dois anos, que é inteligente demais. Esses dias, Antônio estava brigando com ele, a mulher. A mulher briga, a mulher briga com o marido. Ela falou, pode parar, pode parar, você não briga com o meu pai, porque ele é meu amigo. Aí parou. Aí ela virou para ele e falou, pai, vamos para o Habib. Vamos para o Habib. Porque ele leva, ela vai no pula-pula. Ele vai falar, ok, no pula-pula. Batista, obrigada, porque o Sérgio é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. O filho dele estava, acho que com nove dias, quando nós fizemos, o menino na porteira. Então sempre eu vi o Sérgio como uma pessoa iluminada, uma pessoa que, onde ele chega, ele semeia luz. Mas eu obrigada por esse trabalho que você faz com ele, porque é muito importante isso para o artista. Imagina, Maria, eu tenho que ficar deslongeado, eu venho do nada, não tenho vergonha de dizer, e cheguei até aqui graças ao meu trabalho. Adoro o copo de leite. Entendeu? Adoro o leite. E eu passei a respeitar você há 12 anos atrás, quando um dia o Paulinho PH me pediu que eu fosse até o Jornal Sertanejo, levar, não lembro o que era, e vi na sua casa o que você faz. A partir daquele dia eu passei a respeitar a Maria José como pessoa, não como artista, mas como pessoa, admiro o seu trabalho, porque você não precisa contar para ninguém o que você faz. O importante é o que você falou, o que você faz para você. E parabéns. Mas, é, ninguém conhece mais o Sertanejo do que o Batista. É verdade. E duplas e tudo, o que você pode imaginar. Ele sabe quem saiu com quem, todas essas coisas aí. Terrível. Há quatro anos atrás eu tive o privilégio de ser convidado por ele para fazer o Terra Sertaneja, foi mais um trabalho que me deu, além de me dar um dinheiro, que é bom também, me deu prestígio no mercado. Então, eu conheço um pouquinho, mas é tudo isso também, não. Tem bastante... Vai fazer uma coluna no Jornal Sertanejo. Nelson Rubens. Nelson Rubens do Sertanejo. Ficou 12 anos no jornal. E agora eu vou pegar você, porque... Bom também, não é, Maria? O Neil Bernardo escreve muito bem para o jornal. Deixa o Neil, tá? Angela, você gravou um CD. É o primeiro da sua carreira? Não. Na verdade, em 1978 eu gravei um compacto. Foi um compacto duplo. Depois, dois long plays. Cheguei a ganhar dois discos de ouro. Uma dupla que se chamava Ana e Ângela. Ah, lógico que eu lembro. Com o Neil e cara de pau, lembra? Entrou na novela Te Contei da Globo, foi um sucesso. Eu lembro... Eu lembro de você sendo vocalista. Eu não lembrava de você cantando. Semana passada eu fiz o do Leonardo, o CD. Semana que vem agora eu fiz o do Amado, mês passado também, Amado Batista, o CD. Fiz o DVD do Amado também. Fiz o do Roberto Carlos, o DVD do Roberto Carlos, como vocalista. Sempre como vocalista. E para o Sérgio Reis? Também, claro. Aliás, foi o melhor DVD que eu já gravei na minha vida. É verdade, gente. É um baita DVD. Chitão em Chororó. O DVD deles. Ai, que bom. Eles vão gravar agora, esse mês aqui. Esse mês de setembro eu estou fazendo vocal para o Chitão em Chororó. Paralelamente, eu faço a carreira solo, mas continuo fazendo vocal. Então, vamos lá cantar uma música? Vamos. E essa música eu quero oferecer para a nossa amiguinha aqui, que é a Salomé Paris. Eu ofereço com o maior prazer. Tive o prazer de conhecê-la hoje. Estou maior honrada. Estou muito honrada de conhecê-la. Você está apertando a mão de uma das maiores artistas brasileiras que nós tivemos em um palco. Então, para você, minha estrela perdida. Viu, Salomé? Todo carinho. Você vai ir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conta uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Faça o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conta uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Você mentiu Você mentiu Quando jurava Enxuguei Sem pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nesta estrada É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do amor sincero É o fim do amor sincero que senti É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ver E sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Obrigada, obrigada Obrigada Vamos cantar mais uma que é Rumo à Goiânia Vamos, vamos cantar As fãs quando chegam em mim falam Eu sou apaixonada pelo seu marido Eu falo, eu também Graças a Deus O Sérgio é maravilhoso Eu conheço o Sérgio Ele tinha o cabelo preto ainda Não tinha cabelo branco Mas está mais bonito agora Fala sério Está mais charmoso Está mais charmoso Olha que prata Cabelão lindo Está lindo Mas ele é maravilhoso Tem uma sensibilidade muito grande Eu liguei pra ele desesperada Que eu precisava enterrar uma pessoa Eu não tinha mais saída E ele não tinha dinheiro Eu falei, quem que vai me socorrer? Eu disse, Sérgio Reis Liguei pro Sérgio O Sérgio falou, quanto é? Eu falei, mil e quinhentos reais Ele falou, está na conta dela hoje Sérgio, eu não esqueço disso Cada vez que eu falo disso Eu lembro dele Obrigada Vamos lá cantar É noite o céu está fugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na via em Anguera Já estou vendo ao longe A linda e doce Ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada Uns pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Itumbiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião É Boiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei É Boiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços dele Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinha Dentro desse carro Nesta rodovia É Boiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei É Boiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei É Boiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei É Boiânia Avisa aqueles olhos lindos Aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Muito bem, muito lindo Obrigada E vamos chamar os comerciais, vamos tomar um cafezinho primeiro? Vamos lá Tem um cafezinho da Thais ali que está quentinho Gostoso Voltamos já já com o Sérgio Reis Até já Legenda Adriana Zanotto